Quem bate e esquece, né gente? Quem bate e esquece, quem apanha não esquece. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. No mês de dezembro, ano passado, é uma época assim que tá todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo... Não é diferente comigo. Todos os anos, no mês de dezembro, é uma das épocas que eu mais trabalho. E o que aconteceu em dezembro, gente? Vocês, pra quem tem... O brasileiro, como tem memória curta, desmemoriado, talvez não vá lembrar. O nosso vereador Marlóquio, e é assim que eu vou me referir à pessoa, o Marlóquio, porque se tu fala o nome dele, ele diz, vou falar com os meus advogados, os meus advogados. Muito bem, pessoal. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, né? Mas como a gente, como eu falei aqui, quem apanha não esquece. No ano passado, Marlóquio fez um vídeo dizendo que tinha um tal de destino garra, e que eu, o cara na curva, foi assim que ele se referiu a mim, o Marcelo fora da curva, tava prejudicando os motores que, por minha causa, motoristas estavam sendo prejudicados. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu quero mostrar um negocinho aqui, ó. Agora são uma hora e trinta e nove da manhã de um sábado, tá? Eu tô aqui no posto, perto de casa, como sempre. Eu fiz cento e treze reais, tá? Em oito viagens, isso aqui dá uma média em três horas, tá? Três horas e seis minutos é o que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Três horas e seis minutos é o que eu fiz, esse valor aí, tá? E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. O cara pega e vem dizer que ia dar duas horas e cinquenta e oito minutos aqui, ó. Oito viagens, dezesseis pontos, cento e treze pila. Aí o cara vem dizer que a culpa do aplicativo tá desligando os motoristas, um cara que trabalha, tá? Eu tenho, só pela Uber, quase dezoito mil viagens, contando todos os aplicativos, mais de vinte mil viagens. Aí o cara vem dizer que a culpa da exclusão dos motoristas era porque eu estava ensinando algo errado. Eu nunca fiz nada ao contrário que pudesse prejudicar os motoristas. Volto a dizer, lá atrás, outras pessoas, outros canais se aproveitavam dos bugs do aplicativo pra fazer o quê? Pra ensinar coisas que depois foram retiradas e a galera tá aqui batendo palma. O próprio Marloquio ensinava o pessoal a pedir dinheiro. Ah, bota mais dois reais, já tem vídeo onde ele fala isso. Pedir dinheiro pra o passageiro, coisa errada, não se pede dinheiro, tu faz pro merecer. Tem que fazer uma viagem foda, uma viagem boa, bacana. E o cara olhar, porra, meu, essa viagem aqui valeu, vou deixar uma gorjeta. Sempre falo isso, quem me acompanha no meu Instagram, sempre falo isso. Mas por que Marloquio fez isso com o Marcelo? Vamos dizer assim, culpou o Marcelo depois do que aconteceu. Eu entrei em contato com o pessoal da Uber, o Alisson de Manaus e mais uma colega nossa do Rio de Janeiro. A gente conseguiu reintegrar eles, era um problema no aplicativo da Uber. Mas não, Marloquio falou que a culpa era minha. Nesse vídeo, Marloquio fala o seguinte, que eu só queria visualizações, que eu não ajudava os motoristas. O canal que mais, ai meu Deus do céu, como tem gente burra que ainda acredita. O canal que mais investiu, investiu, eu falo investir, pagar para impulsionar o canal Marloquio. O canal que mais teve visualizações, que mais tem visualizações é o do Marloquio, nosso vereador de São Paulo. Tanto é, que eu tenho um dossiê, tá gente? É um dossiê, que eu vou revelar uma conversa para vocês aqui, ó. Eu só vou tapar o nome de Marloquio aqui, tá? Do dia 17 de abril. Onde, numa das nossas conversas, que a gente... A gente era amigos, próximos, até ele fazer essa grande cagada comigo. Porque aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou homem, tenho vergonha na cara. Sou homem, tenho vergonha na cara. Certo, senhor Marloquio? Eu estou esperando uma resposta tua que não me deu lá no ano passado. Senhor Marloquio. Uma mistura de Mar com Pinóquio. Certo? Olha aqui, na nossa conversa ele diz... Oi, estou zoando, pô, mas a mulher ligou para tu e tu foi grosso com ela. Meu vídeo, quando eu fui bloqueado, pegou muito views. Muito views. Hum... Muito views, muita visualização. Não é, meu amigo? Olha ali, ó. Muita visualização. É apenas uma das conversas que eu tenho. Todas gravadas no meu pendrive. Todas printadas no meu celular. E que, dependendo, eu vou utilizá-las. Certo? Dependendo, a gente vai utilizar esses prints nesse dossiê que eu tenho aqui. Agora vocês vão perguntar, mas Marcelo, o cara está ajudando os motoristas, mas Marcelo, primeiro, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. E hoje, gente, eu estou esperando uma resposta do nosso nobre vereador. Estou aguardando aqui, ó, neste número de celular. Por que que o Marloquio fez isso? No ano passado, ele estava lançando um dos seus produtos. Está errado ele vender seus produtos? Está errado ele fazer marketing pessoal? Marketing próprio? Não, não está errado. Tem nada de errado nisso. Está errado ele querer vender curso, que foi o que ele fez no ano passado? Quando ele foi vender o curso dele, eu estava criando a minha mentoria. Uma mentoria que ajudou muitos motoristas. E aí, galera, antes disso, a empresa de marketing digital entrou em contato comigo. Me fez uma proposta. Ah, quem sabe tu trabalha conosco e eu... Ah, é porque eu escutei a proposta e eu não gostei, como muitas das propostas que a gente teve. E a maioria não era vantajosa para mim. Mas essa pessoa, Marloquio, ele é uma pessoa assim, ó, que eu vou contar para vocês, tá? Quando tu serve para ele, enquanto tu serve para ele, ele está do teu lado. Ele troca uma ideia, depois que não serve, te descarta. Foi o que ele fez comigo. E aí, somente o canal dele presta. Vocês estão entendendo? Essa história aí de que a Uber pediu, a Uber mandou desvincular o nome, a Uber fez somente no Instagram. Ele aproveitou a função para tirar o nome, porque ele precisava tirar o nome. Está errado isso? Fazer esse tipo de... Não, é o marketing dele. O problema é senso crítico. As pessoas, hoje em dia, no Brasil, quando se trata de política, abraçam, idolatram o seu político. Esquecendo que ele é nosso funcionário. E as pessoas perdem o senso crítico. Essa é a verdade. Eu não estou dizendo, gente, que vocês não devem votar no cara. Eu não estou dizendo que vocês devem... Não, pelo contrário, a gente deve cobrar o cara. Cobrar o Marloquio, esse político que tem questão. Por quê? Porque ele é um dos nossos representantes, hoje, na política, que fala sobre os motoristas de aplicativo. Os caras vêm dizer para mim, ai, tu quer ver o mal do cara? Não quero ver o mal do cara. Acontece que quando ele pega e incita as pessoas, uma classe, aí na casa, na frente da casa, da CEO da Uber, ele é, no mínimo, inconsequente. E por que ele é inconsequente? Porque ele está incitando uma massa que faz promo e poupa. Vocês acham que pessoas, motoristas, que fazem Uber, promo e poupa são, no mínimo, pessoas que sabem o que estão fazendo? Eu sempre chego aqui no meu canal e digo, pessoal, 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 não faça promo, não faça poupa. Nós temos a opção da corrida mais car... Não, o que as pessoas, os motoristas fazem? Promo e poupa. Esses mesmos motoristas que não sabem o quanto custa a gasolina na cidade dele, não sabem o quanto o carro gasta, eles não sabem trabalhar. Eu sempre disse isso. E hoje, o tempo está provando. A história prova para a gente que os motoristas não sabem trabalhar. Essa mesma galera, essa mesma massa é que Marloque convoca para ir na frente de Claudio Woods, CEO da Uber, é, no mínimo, inconsequente. No mínimo, inconsequente. É, no mínimo, inconsequente que um político, que um vereador, no seu primeiro ato, pegue e faça o quê? Agride, ataca o canal menor de um colega que estava trabalhando naquele dia. Casualmente, se vocês assistirem o vídeo, o meu vídeo está aqui. Se você procurar por treta aqui no meu canal, resposta, direito de resposta, você vai ver que aquele dia ele fez eu perder o sono, ele me atrapalhou, ele fez eu perder minha paz de espírito, certo? E naquele dia ele ganhou um inimigo. Um inimigo, enquanto ele não me pedir desculpas. Enquanto ele não me pedir desculpas, não chega, eu não vou expor isso, como eu estou tendo que expor aqui. Porque as pessoas vêm dizendo, mas tu só quer viu, que foi o que ele disse. Eu acho engraçado que, quando os políticos fazem uma merda, falam uma merda, a galera faz o quê? Repetem. É muito engraçado. Vou dar um exemplo, tá? Máscara é coisa de viado. Um exemplo. Pronto. A gente sabe o que aconteceu. O operário, operária, trabalhador, a gente sabe o que aconteceu. Eu brinco com a direita, e brinco com a direita, e brinco com a esquerda. Por quê? Porque quando se trata de política, eu não defendo nem direita, nem esquerda. O certo, eu defendo o correto. E Marlóquio não foi correto. Não foi correto comigo, não foi correto com os seus eleitores, até porque eu também indiquei, quando as pessoas me perguntaram, Marcelo, o que tu acha? Cara, vota no Marlóquio, São Paulo. Vota na Bahia, fulano, vota. Não me envolvo mais em política também. Depois dessa, nas próximas eleições para deputado, não peça o meu voto, que não vou apoiar ninguém. Não vou apoiar ninguém. Não vou entrar para política também. Não quero. Não quero. Não quero uma coisa dessa para mim. Vocês estão vendo o que é a baixaria. O que é a merda se envolver em política. Primeiro ato do cara é esse. E eu vou continuar cobrando, porque eu quero, eu necessito. Você precisa que ele faça um bom mandato, talvez o melhor mandato para os motoristas. Estou cuidando, estou de olho, Marlóquio. Estou de olho. E a partir daquele dia tu ganhou um inimigo. E de tempo em tempo eu vou estar aqui lembrando você, eleitor, que votou no Marlóquio. A não ser que, a não ser que, ele venha aqui falar comigo, me pedir desculpas. Você pode ter certeza, se vocês não verem mais, não me verem mais falando de Marlóquio, é porque ele me pediu desculpas. Reconhecer o erro. Ele pode fazer isso publicamente, vai ficar até mais bonito, mas eu vou deixar a critério dele. Vou deixar a critério dele, porque é muito triste, mas muito triste uma situação dessa. Um camarada quando entra para a política, já tinham me alertado isso, né? Olha, fulano é assim. Diz, cara, mas comigo ele nunca fez, para mim ele nunca fez nada. Por que eu vou brigar com o cara? Por que eu vou falar mal? Até que chegou esse dia. Esse canal não é um canal que eu costumo falar a brigar. Muito pelo contrário, eu resolvo, sempre resolvi minhas coisas como homem. Já tive treta com o Thomas, eu e ele, a gente sempre se entendeu. Já tive treta com o Thiago, motorista oficial. Em poucos canais, eu sou um cara assim, que eu não brilho com quase ninguém. A não ser que eu me sinta ofendido. E foi o que aconteceu. A não ser que a pessoa me ataque gratuitamente, como foi o que aconteceu. Sem provas, sem prova nenhuma, esse cidadão botou a culpa em mim de uma coisa que o aplicativo cheio de bugs, como a gente vê hoje em dia, o aplicativo da Uber é cheio de bugs, botou a culpa em mim, dizendo que eu estava prejudicando coisas que eu jamais fiz. Certo, pessoal? Eu espero que você tenha entendido que o seu senso crítico deu uma melhorada depois desse vídeo. E vamos ver, assim como Marlóquio apaga os comentários, apaga os comentários no canal dele e apagava no Instagram dele, eu tive que apagar uns comentários também. Não sou hipócrita de dizer, apaguei alguns comentários também. Por quê? Porque a galera não se comporta, não tem educação para falar e simplesmente fica endeusando porque endeusa político para mim. Para mim é um baita de um otário. Fica endeusando político. um cara que é pago com o nosso suor é um baita de um otário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Fora da curva, a treta continua dependendo do andar da carruagem.